Nem todo casal é perfeito Até que no começo a gente era Era sequência de beijo Enchei o amor e beijo na testa Quando foi que a gente mudou? Quando foi que a gente deixou De se importar um com o outro? Hoje é só brigar, discussão, pisa, machuca Não tem direito a perdão Cê acha que a gente tá certo? Eu não Cê acha que a gente continua? Eu não Se for pra machucar, termina Cê acha que a gente tá bem? Eu acho não Cê acha que a gente continua? Eu não Eu acho não Já machucou demais meu coração Vem com a Biazinha, bebê Nem todo casal é perfeito Até que no começo a gente era Era sequência de beijo Enchei o amor e beijo na testa Quando foi que a gente mudou? Quando foi que a gente deixou De se importar um com o outro? Hoje é só brigar, discussão, pisa, machuca Não tem direito a perdão Cê acha que a gente tá certo? Eu não Cê acha que a gente continua? Eu não Se for pra machucar, termina Cê acha que a gente tá bem? Eu acho não Cê acha que a gente continua? Eu não Eu acho não Já machucou demais meu coração Vem com a Biazinha, bebê Eu acho que a gente continua? Eu acho que a gente tá bem